E no vídeo de hoje estamos todos marombas aqui no Brookhaven Então antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve aqui no canal e comenta aí maromba Ah é, pessoal, e quem é mais maromba aqui, galerinha? Esse aqui é o Juan, pessoal, deixa eu ver ele Maromba dançando, galerinha, vocês já viram isso? Olha a dancinha A dancinha que ele fez Tá muito engraçado, deixa eu ver você, Nicole Mas você ficou maromba e ficou sem noção, né, Nicole? Por quê? Por quê? Cadê sua blusa, menina? Não, é que, né? A Nicole quer mostrar os músculos dela, galera Eu tenho muitos músculos, ok? Ok, Nicole, bora Ó, ninguém mexe comigo Ninguém mexe comigo Se eu quiser, Nia, eu consigo levantar esse carro, ó Se eu quiser Não, duvido, eu sou mais maromba que você Tá, mas é porque você não pode ficar em cima Olha a comparação com essa menina aqui, super magrinha Nossa, galera Galera Vamos ameaçar ela? Vamos falar Sai daqui Vamos ser marombas malucos, galera Sai daqui Pessoal, é uma brincadeira, tá, galera? Cadê o carro dela? Vaza, sai daqui Não, espera Quero seu carro Será que ela dá o carro? Ah, eu falo em espanhol, tá? É que eu não sei o carro Agora, menina Quero seu carro Vai, vai, Juan Seu carro Ameaça ela, Juan Vai O Juan tá querendo bater nela Eita, pessoal O que é isso? Você tá mostrando a bundinha? Ela foi embora Ela foi embora Ela ficou com medo Não A gente assustou ela, olha lá O Juan ficou feliz, galerinha Olha lá, Nicole Deixa eu ver, Nia Cadê seu músculo, Nicole? Olha, meu músculo Deixa eu ver o músculo Eita Olha isso, galera Yey Yey Bora pra academia, pessoal Bora Bora Pra academia Bora Vamos levar essa menina aqui Não, a gente não quer criança, não, Nicole Vamos Tá, vamos A gente tem que ter a nossa rotina, galerinha O pai tá indo de... Não, pai Maromba não vai de patinete Maromba vai até É, vai quebrar o patinete Vai Pessoa, tudo bem? Aqui, passa o carro Vai, Nicole Passa o carro Vai, passa o carro A gente vai levando esse carro Passa o carro Passa tudo Passa, passa, tudo Passa o carro, eu te bato Nossa Ué, cadê o carro? Ué, sumiu Ela foi de patinete É, Nicole Acho que a gente não tá ameaçando ninguém, galerinha Passa o carro Passa o carro, passa o carro agora Pum, pum Não, ela não tá acreditando essa história, não, Nicole O que é isso? Tô tô socando ela Ela não tá nem se mexendo, Nicole Vamos pra academia, vai Vamos Vamos para academia, galera Porque a gente vai fazer uma competição Quem é mais forte aqui no Brookhaven, pessoal? Eu Eu sou a mais forte, galerinha Ó, tem uma menina aqui, ó É a Cheesy Ela tá fazendo o que? Não sei Ela tá pegando hambúrguer Não, maromba não come hambúrguer Não, mas a gente... Maromba Eu tô com fome, Nhi Maromba é forte Maromba é tudo Mas eu não posso comer um hambúrguer Tem que ser maromba, Cheesy Ah, Nicole, eu quero comer só um hambúrguer, galera Nicole, não deixa O que é isso? Ela tá se afastando da gente Passa o hambúrguer Ela tá com medo, Nicole Olha lá, ela tá fugindo Olha lá, pessoal Ela tá fugindo da gente, Nhi Hambúrguer Ah, eu não sei escrever Ela fugiu Gente, hambúrguer Não pode hambúrguer Passa o hambúrguer Nicole, o Juan tá brigando com a gente Ele falou que não pode hambúrguer, pessoal Como assim não pode hambúrguer? Não pode, galera Ok Não, 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 não Ok Tô aqui na esteira Na esteira? Você tá muito feia Que? Ó, menina, esse peso aí é muito leve Tem que segurar esse aqui, ó Nossa Não, mãe, esse aqui é 300 Esse aí é 150 Sério? Sim, mãe Tá pesado isso aqui, Nicole Moça Tá sofrido Vaza, moça Vai, eu quero usar esse, menina Vaza Pode comer batata, frango e ovos O que o Juan tá falando? Batata, frango, frango e ovos É pra gente comer, Nicole Olha eu Ah, deixa eu ver Nossa, galera Ah, o pai tá falando que a gente é pra comer batata, frango e ovo Tá Que isso, dieta? Não, eu não faço dieta É, pra gente ficar forte Não, eu não faço dieta Ó, vou falar aqui pra ele que depois a gente vai no mercado, então A menina tá ficando maromba que nem a gente Mãe, ela tá copiando a gente Mentira Eu não acredito Ela tá ficando forte? Mãe, ela tá copiando a gente Não Não, para Stop, stop Sério Olha lá, galera Não 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 Ela tá forte que nem a gente E agora, Nicole, ela tá ficando mais forte Que ridículo Vai, Nicole, eu vou do peso Vai, Nicole Não pode deixar, galera Não pode deixar ela ficar tão forte Vai, gente Toma água Eu tenho que tomar muita água Vai Ah, na hora que eu falei A menina saiu, galera Três Quatro Cinco Cinco Ai, que eu cansei, Nicole Sem dor, sem ganha Isso mesmo Isso mesmo É com dor Com dor Ai, tá doendo O pai tá rugindo Somos os Hulk Galerinha Pronto, gente Vamos, família Mãe, a gente não devia ir no médico Tomar uma vacina Vacina pra quê? É tomar vacina Porque a gente tá muito maromba Vai que a gente explode De tão maramba Tomar vacina pra não explodir Eu nunca vi isso Sim, mãe Eu vi isso no TikTok Vamos, vamos Vamos, mãe Já chega Olha o braço dele Ai, ai, ai Ai, tá se achando Mas a gente é mais forte, Nhi Vamos lá no médico, mãe Vamos Tá, a gente vai de quê, Nhi? Vamos pegar um carro pra gente ir? Tá bom, então Vai Tá, vamos pegar um carro, galera Não, não A gente anda de bicicleta, mãe Ah, de bicicleta Maromba anda de bicicleta Tá, beleza Vamos lá, galeria Nicole Eu consigo levar o seu pai No meu ombro, galeria Olha isso Yes Você consegue? E o pai consegue me levar? Eu acho que consegue, Nhi Ó, pai, me pega Espera, espera Ah Ó, pai, me pega aí, vai Vai, pega a licor Deixa eu falar aqui pra ele, galera Ah, pessoal Não dá pra pegar, galerinha O pai não é tão forte quanto eu É Ele não é tão forte Ele não é tão forte, galera Vamos lá, vamos, vamos Gente, eu não quero tomar injeção Pessoal, eu tenho medo, galera Vamos, mãe Tá Não, mas na verdade, mãe Ah Eu vi que tem uma injeção Que faz você não explodir Sério? Mas eu também vi que tem uma injeção Que faz você ficar muito maromba Muito, muito mesmo Nossa Eu quero essa injeção, galerinha Eu também quero Eu não posso gravar, não? Olha que fitness E ele não largou Larga o peso, olha lá, gente Vamos, Nicole Aqui, mãe Ah Ó É... Oi, moça, invisível Cadê você? Aqui, tô aqui, ó Beleza Ó, mãe Você quer tomar vacina, mãe? Então Qual, qual? Não, não é vacina, né? Ah É um negócio de ficar mais maromba Eu quero, claro que eu quero, Nhi Olha, mãe Ó, você tem que tomar esses medicamentos aqui, ó Aham Toma Mas é saudável, né? Faz bem pra saúde, né, Nhi? Ah, não sei Eu vi no TikTok Ah, você vai acreditar nisso, Nhi? Não vou tomar isso aqui, não, galera Não, a gente vai Isso é explodir, Nicole É só tomar, mãe Isso é explodir, pessoal Só tomar Certeza, Nhi? Ah 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 Meu Deus O que foi isso? Meu Deus Não Nossa O Juan desmaiou Meu Deus Ele morreu Que isso? A gente virou o Hulk A gente virou o Hulk e o Juan morreu, galerinha Vai estar amarelo agora Ele virou amarelo, pessoal Uau Nicole, a gente não devia tomar esse remédio O que é isso? Mãe Tá explodindo as coisas O que é isso? Tá caindo, as coisas tão caindo Vai, foge, foge 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 Não sei, mãe Foge O que tá acontecendo, galera? Vamos embora, vamos embora Tá tendo terremoto na cidade? Tá tendo terremoto Nossa Acabou? Ué, acabou Acabou o terremoto Ah, terremoto Ui Teve um terremoto, hein Eita, galera Que perigo, Nhi Pois é, né Vamos pra casa agora? Vamos Não, acho que, sei lá, mãe Deu uma coloração na nossa pele Acho que a gente tem que tomar banho Ah, então tá Vamos tomar banho Vamos Que aí vai melhorar, galerinha Isso Tá, beleza E a gente não foi no mercado Melhor a gente ir no mercado primeiro, né, não? No mercado? Pra quê? Pra comprar comida? Frango, batata Ah, tá Que frango que é, mãe? É batata e ovo Só? Sim Nossa, Nhi Vai viver de batata e ovo Tá, beleza Vamos no mercado, galerinha Ah, ele tá segurando o peso, galera Doritos Não, 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 não pode Larga isso aí Larga isso aí Nossa, você vai quebrar o carrinho, Nicole Senta aqui, Nicole Nossa, como você é pesada Energético 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 Tá, beleza Ah, vocês dois Como são folgados Deixa eu pegar o pai Será que tem como? Não sei Vai, pega ele, Nicole Será que dá? Vai, pegou? Ah, não sei Vamos ver Vai, vou levar vocês pra casa de carrinho, galerinha Aê Vai, vamos pra casa Enquanto isso, vou tomar o meu energético Tá, beleza Muito bom, hein Vai, você tá comendo ovo? Eu tô? Não Não? Não, a gente não comprou ovo Não tem ovo? Não tem ovo, mas eu acho que a gente comprou tanto essa semana, né? A gente acabou com ovo Nossa, Nhi Acho que a gente acabou com ovo Acho que você... Tá difícil subir aqui, hein, galera Vocês estão pesados, hein, pessoal Que pesado que é, mãe? Vai, chegamos Ah, chegamos Nossa Meu Deus Vai, você quer colocar a casa? Quero Não, espera Essa casa não, mãe A gente tem que ir pra aquela casa Calma aí, ó Tá, beleza Vamos esperar Que casa que a gente vai, galera Agora, chegamos no Marotel Uau, galerinha Olha que chique, pessoal Muito chique isso, Nicole Sim, mãe E sabe o que significa? O quê? É o hotel de marombas É super combina com a gente, galera Vamos, vamos, vamos Vamos entrar nesse hotel Melhor jogar esse remédio fora, né? Ah, sim Porque eu quero voltar a minha cor natural, Nicole Verdade Vamos, galerinha Acho que a gente tem que tomar banho, mãe Vamos lá Tá Onde é o banheiro? Eu nem sei, Nhi Aqui, mãe Aqui Tá Ó, mãe Aqui tem vários tipos de quarto, né? Ó, tem o de esmeralda Tem o de safira E tem mais pra cá Ó, pera aí Ó E tem o de quarto real E a sala rosa Gente, eu acho que eu vou querer o de esmeralda Não, não A sala rosa A sala rosa? Sim Tô tomando banho já, mãe Já tá tomando banho? Tô tomando banho Eita, galera Mãe, eu acho que Acho que tá saindo a coloração, mãe Tá saindo? Acho que tá saindo Cadê você, Nicole? Aqui no banheiro Você não vai entrar no banheiro, né, mãe? Eu tô... Tô... Ah, é verdade, galera Beleza Vou ficar aqui esperando você, Nicole Tá Mas, pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar o seu super like mafinho Se inscrever aqui no canal Aê, pessoal Obrigada por assistir até aqui Um beijo pra vocês Beijo Tchau Tchau Tchau